Diz você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura, e assim é entre mim Você foi a criatura, que me gostou triste assim Tu me chamou do futebol, que filha não tá querendo comigo Que eu te estava na sua cara, cê vai ficar futebol, eu tô com burro Esparo nele, eu sonho nu, sonho não, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quanto que esse leandro tá querendo comigo Que eu te estava na sua cara, cê vai ficar futebol, eu tô com burro Esparo nele, eu sonho nu, sonho não, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Tem bitch, tomara que isso entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena, mano, tão andando com a porta Acerto, seu peça vai embora, arrancando, arrancando Tudo crime inteiro, acerto, nunca é o Kira 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 Querendo comigo, que eu não estava na sua cara Você vai ficar futeu, eu tô com tudo Esparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O banco que esse lado tá querendo comigo Que eu não estava na sua cara Você vai ficar futeu, eu tô com tudo Esparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Diz você pra meu amor